Olá, tudo bem? O caso Vitória Luhani, eu quero trazer todos vocês nesse momento a este vídeo, porque eu quero trazer aqui um pouco da minha opinião, tá? A minha sugestão sobre este caso. Até o presente momento, eu não me pronunciei para trazer o que é que eu penso, o que é que eu acho. Desde o primeiro dia que a gente começou a cobrir este caso, eu não falei nada a respeito do que eu penso. Temos apenas informações sobre a investigação, sobre a família, sobre até mesmo o encontro do Corpo da Vitória, a gente trouxe logo com exclusividade, mas a princípio a minha opinião não. Então eu ouvi muitas opiniões e a sua opinião aqui é de extrema importância. Tem opiniões que é muito semelhante a minha. E também eu quero dizer a todos vocês que estão aqui parado assistindo, que assim, não fique chateado comigo, o que é que eu penso, o que é que eu vou falar aqui, porque também você tem a sua opinião. E é muito importante a gente ter uma opinião. Se você traz uma informação, se você fala o que você pensa, vai ter algum ponto, mesmo discordando, vai ter um ponto que eu vou falar, olha, tem sentido, tá? E você vê o meu ponto também, você vai falar, olha, tem sentido esse ponto. Mas em um contexto total, infelizmente, até o presente momento, não tem material que prove que o Miguel é o assassino, tá? E eu vou explicar pra vocês por quê. Mas eu vou dar aqui a minha opinião, meu esclarecimento, o que é que eu acho, o que é que eu penso. Saí um pouco agora da área repórter, estou vindo aqui como pessoa, pessoa física, pra gente debater e conversar sobre este assunto. Bom, como todos sabem, o Miguel, ele é o principal suspeito, tá? Então você vai falar assim, ah, Silvas, mas desde a Yasmin, o que é que você fala da Yasmin? A mãe da Yasmin disse que ele tinha uma obsessão por Yasmin, onde a Yasmin estava, ele queria estar, todo dia ia na casa, inventava uma desculpa de trabalho, de pedir pra beber água, só pra ir na porta da Yasmin, né? Beleza, até aí tudo bem. Mas a gente tem que assistir um cenário que existe uma outra pessoa também, que teve ali uma desavença, né? Com a Yasmin, em um momento, teve ali uma desavença, a mesma desavença, que até teve, até bem parecida com a da Vitória, sendo que o Miguel, até o presente momento, não tem relatos, informação, que ele ia na casa atrás da Vitória, tá? Então, assim atrás, que eu digo diretamente, ele passava na rua, a própria mãe falou que algumas vezes passava na rua, quando ela desapareceu, ele sempre perguntando pela Vitória, mas a obsessão igual a Yasmin não tinha, mas enfim, Então, vamos dizer que o Miguel, ele teria uma atração, né? Visual, ao menos, da jovem. E aí, o que acontece? Pelo passado dele, tá? Então, pelo passado negativo, a polícia também, acompanhando o trajeto das câmeras, acabou levando em consideração que ele poderia ser o principal suspeito, descartando, a princípio, o motociclista, que estava quase na mesma situação dele, ok? Sendo que teve pessoas que viram eles conversando antes, mas não sabe se foi realmente esse mesmo motoqueiro que estava conversando com a Vitória. Outro ponto também, que a gente analisou, né? Então, o Miguel, ele passa por perto da adega daquele bar e para com mais dois amigos conhecidos e aí começam a conversar e observam muito a Vitória ali dentro. Beleza, ponto. E aí, o que acontece? Essas dois testemunhas já falaram, né? Que eles estavam observando e quando a reportagem foi lá, de uma emissora grande, acabou indo lá, esses amigos falaram logo, ó, você conhece esse rapaz? É, mostrou a foto. Eu conheço. É o que mora ali. Aí falou o nome da mãe, deu tudo dele. Beleza, ponto. Ah, e a Vitória? A Vitória, já me confundi aqui, falei Yasmin, mas tem um contexto muito parecido e eu acredito que quem fez com a Vitória muito possivelmente fez com a Yasmin e comentem aqui também a sua opinião, sua sugestão. A Vitória foi na casa da prima duas vezes. A primeira vez e na segunda. A prima já estava dormindo. Então, leva uma informação que ela pode já estar sendo seguida desde a primeira instância, ponto. Aí muita gente vai falar, mas aí tem agora o Miguel, né? O Miguel sempre a todo momento circulando, rodeando por ali e de repente a menina some depois que ele passa, né? Aí vai a menina e depois o motociclista. Beleza. Aí vem ali a... Ele desceu correndo, a rua. Bom, mas aí tem uma outra informação. Uma pessoa que teve uma desavença que trouxe uma ameaça com ciúmes da Vitória. Aí também a gente agora vai pensar assim, mas será que então foi mandado? Mas olha só. É um trajeto que se eu for falar com vocês aqui vai demorar muito e eu acredito que muita gente já entende. O trajeto é muito distante para onde foi encontrado o corpo, tá? Então, quem fez, pegou, fez ali, levou de moto, de carro e entrou bem para dentro. Por quê? Porque cá na frente era muito perto. Então, não iriam ter feito o que fizeram com a menina ali na frente. Então, levaram lá para dentro. Ponto. Neste mesmo dia, o Gabriel pediu para ser levado para casa. Muita coincidência. Uma localidade que todo mundo se conhece, que já tinha um costume de trabalhar ali, de sempre sair tarde. Neste dia, exatamente, pede para levar, para talvez ter uma testemunha, para falar assim, olha, eu tive uma testemunha. Essa testemunha me levou para casa, prova que eu não estava naquele local. Ponto. E se o Gabriel for culpado? Ele pode ter ido, saído um rapidinho do trabalho e voltou. Não estou dizendo quem foi. Mas, ainda existem evidências que outras pessoas participaram. E se a gente estiver julgando o Miguel e o Miguel não for o culpado? Isso é uma pergunta agora que eu deixo para vocês. Não for o culpado. Será que realmente o que o advogado falou é verdade? O Miguel, por ter um passado bastante negativo, por responder processos, ter um processo em aberto que eu trouxe para vocês aqui a poucos instantes, e a polícia tem interrogado ele porque ele passou, ele, será que ele não se assustou realmente? Olha, se achar o corpo dessa menina, vão vir atrás de mim. Ele, com experiência no meio da malandragem, sabe o que acontece quando o corpo for achado. Então, ele acabou fugindo. Eu estou trazendo hipóteses. Mais uma vez, repito, para não... Ah, mas... Enfim. E se o Miguel, ele participou, teve mais pessoas e teve um mandante. Agora, há uma outra pergunta que eu faço. será que a polícia não está segurando o Miguel para poder proteger ele? Porque sabe-se que cá fora as coisas vão ser bem diferentes para eles, sendo que a mãe já sofreu ameaça. Será que o Miguel não já falou? E com essa proteção que a polícia está fazendo, tá? Então, a polícia pode estar protegendo. Então, aproveitou que ele tem um mandado em aberto, ele responde alguns crimes, então, que ainda está em aberto também, não está arquivado, é algo do passado, mas que se reflete no presente, segurou ele. A mãe dele sofreu ameaças. Eu acho que todos vocês já sabem disso. Inclusive, a gente trouxe aqui e falou também. A mãe dele sofre ameaças. Tem que sair de casa. Volta para casa porque não tem... E outra, a família não quer também. Isso a gente está deduzindo agora porque ela não pôde ficar onde ela está. Ou foi ameaçada lá, descobriram, ou a família não quis. Porque a família não queria contar com ele. Tem parente dele que abriu o processo contra ele, contra o Miguel. Então, a mãe volta para casa com as filhas do Miguel. Tudo bem, teve até uma escrita que falou que o Miguel não tinha celular, mas o utilizava o celular da mãe. E teve o rastreamento do celular da mãe. Então, será que o Miguel, né? Porque, eu falo será, porque eu não posso afirmar, eu não tenho nenhuma documentação que afirma isso. Mas, o Miguel, ele, nesse exato momento, ele, abre a boca e comenta alguma coisa com a polícia. Comenta algo que imediatamente a mãe sai de dentro de casa e se muda. Começa a ter as ameaças. Porque, ele foi preso, ficou ali 15, 20 dias, não teve ameaça, não teve nada. Depois, a mãe volta contando que teve ameaça. Foi bem no prazo que a gente comentou com todos vocês que os advogados estavam ali em cima a todo tempo tentando tirar ele. e aí, venceu o prazo de 30 dias. O próprio advogado da família, um advogado até de um renome da família da Vitória, acabou falando, ó, será algo muito difícil ele ser, ele se manter preso. Será algo muito difícil. Porque, não tem elementos suficientes que comprovem que o Miguel participou deste crime. a papiloscopia não deu em nada. Os exames do DNA também, até agora, não deu em nada. Teve, mas coletagem, a gente até trouxe pra vocês. Sobre as unhas, a violência sexual não falou nada também a respeito. Então, será que realmente o Miguel é o assassino? Agora, existe evidência de mais duas pessoas, um, que pode ter cometido que trabalha, ou mandado, que trabalha na lanchonete, ou alguém que já sabe da fama do Miguel, aproveitou, fez o serviço, deu o celular pro Miguel e vender. E aí? Porque o Miguel se negou a todo momento, a todo tempo. Ele se nega que ele tenha participado, né? Então, assim, o silêncio está reinando. Teve muitas testemunhas no começo, foi diminuindo, hoje tem testemunhas. Teve uma pessoa que brigou com o Miguel e teve mais quatro, quatro não, dois no dia do caso, dois no dia que estava com a namorada gestante, aqueles dois que ouviram. Teve mais dois na porta da adega, a próxima adega que viu o jeito dele e acabou comentando. Mas será que não se aproveitaram dessa situação para incriminar o Miguel? Então, é uma pergunta que eu deixo aqui, uma interrogação. A polícia sabe, a polícia também pode estar ganhando tempo. Vamos deixar o Miguel trancafiado, vamos deixar ele aqui preso, enquanto entram na zona de conforto, porque também quem comprou o celular está foragido, está escondido, e para entrar na zona de conforto para em seguida pegar o Miguel. Entendeu? Para em seguida pegar a pessoa que comprou o celular, porque a pessoa que comprou o celular ela vai trazer muitas informações valiosíssimas, porque vai pegar quem comprou o celular, o último, o comprador, que já tem nome, já tem dados, já tem nome da família, já tem tudo. Vai pegar essa pessoa, essa pessoa vai falar eu comprei na mão de fulano de tal, aí vai lá, pega fulano de tal, fulano de tal vai falar o tal do rei, rei, você pegou na mão de quem? Aí vai vir para quem cometeu o verdadeiro assassinato. As câmeras que dizem que tem câmeras não tinha, era apenas a câmera que pega de frente para onde a Vitória entrou, é uma câmera que ele é só para fingir que tem uma câmera ali, mas não tem câmera dentro, infelizmente, por isso que muita gente foi, tirou foto, viu, mostrou, comentou aqui no canal, mas não tem nada ali dentro, e se tinha, tiraram, há muito tempo, mas é uma câmera fake, chamada, câmera, para fingir que tinha uma câmera ali, para trazer uma segurança, mas não tinha. e é isso que a gente está acompanhando, que a polícia entre em um silêncio total, absoluto, tudo isso é uma estratégia, gente, olha o que eu estou falando, semana passada foram ouvidas duas pessoas, duas testemunhas foram ouvidas, está para a mãe de Miguel ser ouvida, e a gente vai esperar agora que ela seja ouvida, se ela tem condições de ser ouvida, mais possivelmente o Miguel segue custodiado e será solto já na próxima semana, próxima semana a gente acredita já que ele seja solto, porque o prazo era de 30 dias, mas a gente analisou e viu que a prisão dele prorrogou, ficou por mais de 30 dias, mas os advogados já fez o pedido, que não tem novidade, para ser solto, aí vem os outros processos do Miguel, e o Miguel sendo segurado, o Miguel sabe de alguma coisa, assim como a polícia também sabe, mas tudo é uma estratégia, o que estão utilizando é uma estratégia, minha opinião é essa, o Miguel pode ter participado, mas ele não foi a mente, né, que orquestrou tudo, até porque, e a forma que foi feito todo o processo contra a Vitória, foi algo de pessoas que tinham muita raiva, muito ódio dela, tinha um ódio terrível, tá, e você sabe porquê, que a gente já falou que teve um ódio tenebroso, chega, perco até a vontade de falar aqui, e a gente sabe o que pode ter acontecido mais, mas infelizmente, a gente não pode dar nossa opinião total, somente a parcial, mas segue as investigações, e essa semana já que entra, finaliza, finaliza com toda certeza, vai finalizar, e o mesmo culpado da Vitória, é o culpado da Yasmin, pode crer, ah, mas Yasmin pode estar viva, pode, Yasmin brigou com a mãe, brigou com a irmã, pode estar viva, ah, tinha um namorado aí, um cara meio atrapalhado na vida, pode, mas, essa orçada vai para a análise novamente, está passando por análise, e agora a gente esperar o desencadear dessa semana, que dessa semana não passa, até porque a polícia quer arquivar esse assunto, quer jogar para o judiciário para continuar fazendo outras tarefas, não é o desejo da polícia ficar um ano, dois anos com uma dona Sofia, né, que interrompeu agora, vai voltar, ele não tem esse desejo, ele quer encerrar logo, ele quer jogar para o judiciário, o judiciário lá para que julgue a causa, né, mas essa é a minha opinião, tá galera, então assim, não fiquem chateados, porque é a minha opinião, e você também tem a sua opinião, se o Miguel realmente tivesse a total culpa disso, tenho certeza que ele já estaria com a prisão preventiva, e o próprio advogado da família falou que ele será muito difícil manter com a prisão preventiva, a prisão dele, ele vai ser solto muito em breve, isso, é o que já vai acontecer já nos próximos dias, mas é a minha opinião, é uma estratégia tudo isso, que o Miguel está preso, o Miguel está preso, para uma investigação mais aprofundada, para quando pegar, pegar de uma só vez, beleza? então a gente segue aqui nessa continuidade, a sua participação é muito importante, a sua fala também é muito importante, e a gente vai estar acompanhando e seguindo aqui todo esse caso, para trazer com exclusividade para você, beleza turma? Um forte abraço, participe aqui do nosso canal, deixe seu comentário abaixo, não esqueça de deixar o joinha se você gostou, e se inscreva, para a gente estar interagindo, e se comunicando aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida, ou a família ainda precisa de um conforto, continue na corrente do bem, orando pela família, e orando para que termine logo esse pesadelo, porque a mãe achou que achando o corpo, achou o corpo, enterrou, beleza, a gente pensa assim, pronto, tudo em paz, não, a família quer justiça, a família quer que seja punido, é um direito da família, que a pessoa que cometeu essa atrocidade, interrompeu a vida de uma criança, seja, colocado um ponto final, porque não, a gente falou aqui somente do motociclista, do Miguel, do Gabriel, mas a gente não falou da pessoa que estava conversando com ela pelo telefone, a gente não falou das pessoas que estavam dentro da adega, a gente não falou outras pessoas, que são as evidências menores, mas essas são as evidências maiores, que eu acredito que o Miguel se participou, não foi o mentor e o principal, mas quem sabe ele seja inocente, isso que vai decidir, a justiça e a justiça do divino, Deus que vai esclarecer tudo, que não há nada encoberto, que não seja descoberto, tá bom? Forte abraço, segue na corrente do bem para a oração pela família da jovem Vitória, para que tenha um conforto, pensou que ia acabar com tudo, de repente, a família agora vê outro pesadelo, pensando que já ia finalizar, porque prendeu o Miguel, porque fugiu, saiu correndo aí, fugiu, mas foi pego e está até agora preso, mais de 40 dias detido, ok? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu!